A Ele, somente a Ele Seja a honra, a glória e louvor para todo sempre Oh, profundidade das riquezas Tanto da sabedoria quanto do conhecimento Oh, profundidade das riquezas Tanto da sabedoria quanto do conhecimento Quão insondáveis, Senhor, são os Teus caminhos Quem conhece a mente desse Deus Não há outro igual a Ele E ninguém acima dEle Porque por Ele, pra Ele São todas as coisas Levanta as suas mãos A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém Quem conhece a mente desse Deus Não há outro igual a Ele E ninguém E ninguém acima dEle Porque por Ele Pra Ele, pra Ele Pra Ele São todas as coisas Abre os Teus braços, Senhor, Senhor A Ele a glória 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 Amém 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 Glórias ao Senhor Aleluia Oh, levanta suas mãos mais uma vez Você que já fez alguma voz Na sua vida, em algum coral, em qualquer igreja Que você tenha pertencido ou pertence Cante ao Senhor A Ele Glória A Ele A Ele A Glória Etertamente Amém Amém Temos as mãos assim para os seus olhos Seja ministrado agora Seja ministrado pelo poder do Senhor Levante suas mãos recebendo mesmo Oh, Espírito Santo Aleluia 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 Ele é de Deus Amém Obrigada.